Menstruação é a descamação das paredes internas do útero, quando não há fecundação. Essa descamação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todo mês. O corpo feminino se prepara para a gravidez e quando esta não ocorre, o endométrio, membrana interna do útero, se desprende. O fluxo menstrual é composto assim por sangue e tecido uterino. O período menstrual faz parte do ciclo reprodutivo da mulher, que acontece em quatro fases. Menstruação, perda de sangue que ocorre periodicamente, devido a estímulos hormonais, a superfície do endométrio se rompe e é excretada pela vagina, sob a aparência de um fluido de sangue. Em geral, a primeira menstruação nemarca ocorre aos 12 anos. Outra fase é a fase pré-ovulatória, período em que o óvulo se desenvolve para sair do ovário e o útero se prepara para receber um óvulo fecundado. Outra fase é a ovulação, processo que ocorre entre o 13º dia e o 15º dia antes da próxima menstruação. Nessa fase, a mulher está fértil e tem maiores chances de engravidar. E por fim, a fase pós-ovulatória. Quando o óvulo não é fecundado, ele morre após 12 ou 24 horas. Após essa morte, há o início de uma nova menstruação. É possível evitar a menstruação a fim de melhorar os sintomas da cólica, da TPM e da endometriose, com o uso dos anticoncepcionais, nos chamados regime contínuo, aonde não há pausa, e regime estendido, a pausa realizada após 84 dias, e regime flexível, a pausa entre o 24º dia e o 120º dia da pílula, de acordo com o que a mulher optar. Caso você apresente problemas com o ciclo menstrual, procure ajuda médica. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha servido para esclarecer essa dúvida. Eu me chamo Patrick Gomes, não esquece de deixar o teu like, e a gente se vê no próximo vídeo.